Olá meu povo e olha só pessoal, hoje a nossa equipe de reportagem se encontra aqui na Acaema, viu minha gente? A Acaema está em greve, é meu povo, a Acaema entrou em greve rapaz, aqui na cidade de Pedreiras Nosso equipe chegou aqui no local em busca de informações aqui e segundo informações de alguns colaboradores Entrou em greve devido a questão de um reajuste salarial Quando a nossa equipe chegou no local, esse problema já estava sendo resolvido com o administrativo da Acaema Em que entrou em negociação e pelo visto a greve já terminou, viu minha gente? Pois é rapaz, foi resolvido já o problema da greve Quem vem conversar com a gente é o representante da Acaema que vai dar mais informações sobre como foi essa greve O que é o nome do senhor? Nivaldo Araújo O senhor faz parte de quem aqui da Acaema? Sou da executiva estadual do sindicato urbanitário do Maranhão Bom, para a gente conversar nosso bate-papo aqui, eu queria saber como foi que surgiu essa greve A greve é em função da campanha salarial, que os trabalhadores da Acaema têm data base em 1º de maio Nós estamos negociando as clausas econômicas e chegou um impasse em relação à questão do reajuste salarial E esse impasse que houve em relação às negociações, a categoria colocou como instrumento de pressão A paralisação de 24 horas de hoje, para que a Acaema pudesse avançar em uma proposta que fosse aceitável aos trabalhadores Então, houve essa greve, mas através de uma reunião com o senhor aqui e demais colaboradores da Acaema Foi resolvido esse impasse, qual foi a solução que vocês chegaram? A greve chegou a esse impasse, a negociação não é uma negociação local, é uma negociação que acontece com a diretoria da Acaema estadual Que é lá na sede de São Luís E nós fazemos essa forma de mobilização em todas as regionais, no caso aqui também em Pedreiras E chegou um entendimento entre a direção da Acaema e a proposta que foi encaminhada para o sindicato O sindicato, como sempre utiliza o princípio da democracia, de ouvir os trabalhadores Submetemos essa proposta à categoria e a categoria aprovou Ou seja, nós temos uma perda salarial que foi de 12%, a empresa apresentou 6% para ser aplicada agora E em função da legislação eleitoral, que não pode ser concedido o reajuste agora Ficou para conceder o reajuste após as eleições que ocorrerão em outubro E portanto nós iremos ver essa questão do restante da perda salarial em novembro Então, pelo visto, foi melhor um passarinho na mão do que dois voando, certo? Na verdade é o seguinte, eu acho que não foi a negociação ideal Que os trabalhadores precisariam recompor sua perda salarial de imediato Mas em função do momento conjuntural, acho que foi uma negociação razoável E os trabalhadores, por entender, com sabedoria, aprovaram esse momento Para poder que a gente possa nos reorganizar para fazer outros enfrentamentos Sobretudo em relação ao desmonte que o governo federal tem feito no setor de saneamento Que procura sempre fazer a privatização do setor E a privatização do setor não é bom, é ruim, não só para os trabalhadores Mas também para a sociedade, porque vai encarecer o serviço e dificultar o acesso Então a normalidade para o serviço da Caimbra voltar, já tem uma data definida? É, volta à normalidade na segunda-feira Todos aqueles usuários que precisarão de atendimento Podem procurar segunda-feira a empresa que voltar à sua normalidade Vocês viram aí, né, minha gente? Greve finalizada, rapaz, graças a Deus A gente não vai precisar se preocupar aí com os serviços da Caimbra E logo, logo, segunda-feira já estará tudo voltando ao normal, viu, minha gente? Isso é o Repórter do Povo da Cidade de Pedreiras para o programa Acontece Béria Agora deixa eu ir embora, minha gente, que está chovendo aqui, viu? Tchau!